Ideias Ele não queria ouvir essa ideia Que ter ideias é muito fácil E que difícil é você executar essa ideia Você transformar essa ideia em um projeto E você tirar esse projeto do papel E isso de alguma maneira dá certo Ter ideias eu acho que é muito hiperestimado na nossa sociedade Vendeu-se muito o plano de que basta você ter uma ideia para alcançar o sucesso Para ter investidores e tal E a real é que é um pouco além disso Quando você tem uma ideia você tem o início de algo Quando você tem esse início de algo Você precisa traçar um caminho para você alcançar isso Então para eu alcançar a ideia Eu tenho que entender Quanto que eu vou ter que investir nisso Quanto que eu espero que dê de retorno O que que isso vai ter de resultado final Mas não só o que eu vou colher Com essa ideia por ser uma ideia muito boa Uma ideia genial Espero que isso também não sonhe muito arrogante Porque as vezes no caso até do case Ele fala né, espero que não sonhe arrogante Mas eu concordo com ele no que ele disse Como eu falei eu estou citando Isso não veio de mim Eu acho incrível a gente ter ideias Eu acho que é a parte fundamental do processo A gente ter uma boa ideia Mas mais do que isso é a gente saber executar essa ideia E a gente não depositar essa ideia em cima de ninguém Uma coisa que a gente vê muito também É você pegar a sua ideia e você achar que só a sua ideia tem um valor próprio Então eu vou dar para aquela pessoa e aquela pessoa vai fazer essa ideia virar um sucesso né Se a vida fosse assim ia ser bem mais fácil Essa é a grande verdade Enfim, porque eu estou falando de ideias? Porque hoje eu tive uma ideia Eu decidi montar um chroma key Para me ajudar nos vídeos Para ter aquele fundo transparente e não aparecer mais necessariamente no meu quarto Além do que eu posso me colocar em qualquer lugar Eu posso visitar a França se eu fizer um chroma key legal E aí eu fui para a pessoa Para a única pessoa no planeta que eu conheço Que é a pessoa que eu mais admiro no mundo com relação a isso Que você dá uma ideia e a pessoa vem com uma solução Quer dizer, ela vem com um plano Realmente sai na hora que é a minha mãe E aí minha mãe me ajudou a executar essa ideia E eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos resultados que tivemos aqui Só para vocês terem uma noção Eu vou mostrar os planos e mais ou menos como que vai ficar a estrutura disso Então qual que é o conceito do chroma key? Ele precisa ficar atrás de mim, certo? Quando eu estiver nessa cadeira Ele precisa ficar aqui Ele precisa cobrir todo o espaço que vocês enxergam na webcam E precisa ser verde, né? Então essa é a grande parte do meu desafio É montar isso Minha mãe, magicamente, tinha três panos verdes Um de cada tamanho E a gente finalmente pegou o maior Então essa aqui é a primeira parte do projeto Que seria até o material necessário Para fazer a minha ideia rolar Que seria o pano do chroma key A segunda etapa do projeto É como esse pano vai ficar aqui Eu preciso dar um jeito dele ficar exatamente aqui Sendo que desse lado eu tenho uma televisão E desse lado eu tenho um guarda-roupa Então esse é o primeiro desafio que a gente tem que enfrentar E aí a gente teve uma boa ideia que foi Colocar este prego na parede E aí vem os problemas, né? Obviamente que vem os problemas Quando você tem uma ideia Você vai ter que enfrentar problemas Para fazer esses projetos caminharem E aí ali tinha uma viga A gente ralou um pouquinho Mas realmente conseguiu martelar ali Então agora é só a questão de prender esse pano Vamos lá Isso aqui é uma das coisas que acontece com as nossas ideias A gente tem problemas O prego não fica na parede nem fudendo Então isso não é uma solução Então aquilo ali que eu achei que ia ser uma solução Esse prego naquela parede E talvez um durex nessa Já tem o primeiro problema Que essa criança aqui Simplesmente não fica na parede Eu vou tentar martelar ele de novo E vamos ver se eu consigo Mas não tá com uma cara muito boa não Não tá com uma cara muito boa não A parada com ideias é isso As vezes elas vão dar certo As vezes elas não vão dar certo Mas uma coisa que eu posso te garantir É que mesmo quando ela dê certo Que provavelmente é o caso agora Pelo que eu tô vendo O resultado já me agrada um pouco Muitas vezes elas não vão funcionar 100% no começo Ideias são que nem pregos A gente precisa bater neles várias vezes até que dê certo Sabe? Eu ainda tenho muita coisa a melhorar nessa ideia Nesse projeto Eu já tô há duas horas Quase três Tentando fazer isso funcionar Fora os meses planejando Os meses tendo ideia de como isso funcionaria Pra finalmente ter uma base Minimamente aceitável Pra poder alcançar o resultado mínimo Que eu gostaria né Eu não sei como tá a edição do vídeo Mas eu sei do resultado Que eu estou tendo aqui na minha frente Que já me agradou um pouco Eu tenho transparência atrás de mim Certo? Vocês podem ver que a cadeira tá invisível Mas a dor de cabeça Pelo menos agora pra mim É porque tem uns granuladinhos E sim eu sou um pouquinho perfeccionista e chato Esses granuladinhos vão me atrapalhar pra caralho Sem contar que eu ainda vou enfrentar problemas com isso aqui Vai ter um dia que o pregador que tá segurando a pano ali vai cair Vai ter um dia que o prego vai cair Porque aquela viga que ele tá colocado não funciona Essa é a grande dificuldade de ideias Ter a ideia não é difícil Difícil é você executar essa ideia Você criar um plano concreto pra que essa ideia funcione E eu posso falar pra vocês Fiquem tranquilos Durante a vida a gente tem um bilhão de ideias E apenas três ou quatro delas vão realmente funcionar e dar certo Eu posso dizer que por dia eu tenho umas nove a quinze ideias pra implantar no canal E apenas uma ou duas quando saem né Chegam a funcionar Então fiquem tranquilos A vida é assim É de ideias, tentativas e fracassos Vão... mano, lutem muito pra alcançar os seus planos Lutem muito pra que as suas ideias deem certo E não desanimem A gente chega lá Tá bom? É isso aí moleque cara Tamo junto, abraço, fui! Tchau! 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 Tchau!